Fora os jogos lançados para consoles domésticos, God of War 1 e 2 que foram lançados para o Playstation 2 E God of War 3 que foi lançado para Playstation 3 God of War também teve jogos muito bons lançados para o PSP Chain of Olympus de 2008 e Ghost of Sparta, um excelente God of War de 2010 Só que esses dois jogos eram anteriores, contavam a história de Kratos antes do primeiro jogo da saga Já que essa fórmula deu certo, resolveram fazer um novo God of War para o Playstation 3 Sendo também anterior a God of War 1 e esse foi God of War Ascension Mas que não deu muito certo Teve muita crítica de público e da mídia especializada Fazendo com que a Sony quase desistisse de um novo God of War Ainda bem que isso não aconteceu, mas estava perigando de acontecer Só que assim, na E3 de 2016, o ponto alto da conferência da Sony foi a aparição de Kratos Mas não era qualquer Kratos, era um Kratos mais velho E a reação do público já mostra o quanto esse personagem é querido Você não acredita em mim? Então, olha só Oh, no! Oh, no! All right, try this Boy! No, this has got to work for it Lighting! Lighting! This has got to work for it This has got to work for it This has got to work for it Your mother's knife Wait! It belongs to you now Wait! You've got to work for it Wait! What for it? A test She taught you to hunt, yes? Yes, sir Then show me what you know Oh, my God 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 É claro que o jogo já estava sendo produzido Mas essa reação foi um impulso que faltava para não ter dúvidas O jogo seria um sucesso E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Como foi o desenvolvimento de God of War Uma continuação, meio reboot Do Deus da Guerra Só que agora na mitologia nórdica Vamos saber como que foram todas as dificuldades E como que foi a criação de todo esse universo E vai ser agora Então, bora! A volta de Barok Nos vídeos anteriores sobre God of War Vimos que Corey Barok Teve um papel importante no desenvolvimento da série desde 2005 Trabalhando na produção E sendo responsável pela animação do protagonista Sua maior contribuição foi a de diretor em God of War 2 Em God of War 3 Por causa de outras inclinações na vida profissional Ele acabou deixando a produção Contudo, nesse novo jogo Barok estaria de volta Para assumir o posto de diretor criativo Shannon Studisteel Vice-presidente do Santa Mônica Estúdio Explicou que Barok Foi chamado em respeito à saga de Kratos Porque ele conhecia muito bem a série Segundo ela A franquia merecia ser trabalhada por alguém Que entendesse dos principais conceitos do jogo David Jeff O pai de God of War E diretor do primeiro game Que teve a ideia original para o jogo E criou Kratos Também foi considerado Embora não estivesse disponível Foi Barok quem anunciou Em dezembro de 2014 Na primeira Playstation Experience Que o game estava em desenvolvimento E que não seria um prequel Como todos esperavam Mas sim uma continuação Apesar de ter apenas o nome God of War Sem nenhum sufixo Não se tratava de um reboot Como muitos pensavam E sim uma continuação De um Kratos mais envelhecido E possivelmente mais maduro Dando uma nova personalidade ao espartano Antes do jogo se estabelecer Na mitologia nórdica Seus produtores consideraram a egípcia também Mas para que o roteiro se encaixasse melhor Com o protagonista Kratos Decidiram por ambientar God of War Na Escandinávia Sugerindo que Após a conclusão de God of War 3 O personagem viajou da Grécia Para a Noruega Para explicar a mudança De ambientação Barok afirmou que Kratos Não destruiu o que acreditava Ser o mundo inteiro Mas apenas a parte governada Pelos gregos Um novo Kratos Não era só Barok Que tinha bastante intimidade com a franquia A maior parte dos desenvolvedores Trabalhou no God of War original Além disso O Brasil marcou presença na produção A equipe contou com dois brasileiros Glauco Long Artista sênior de personagens do jogo E Rafael Grassetti Diretor de arte do game Natural de São Paulo Grassetti foi responsável por liderar o time Que não só criou os cenários da nova abertura Mas também assumiu o desafio de repaginar Kratos Adequando sua aparência, expressões e vestimentas A proposta de mostrar um lado diferente Da personalidade do protagonista Em God of War Kratos agora com barba E roupas adequadas à cultura nórdica Está mudando seu ciclo de violência E construindo um relacionamento com seu filho Atreus A vida de Kratos longe da Grécia É parte crucial da sua nova história Ele e seu filho vivem isolados na Escandinávia Quando uma nova tragédia se assola Ainda de acordo com Grassetti Essa nova jornada é sobre o protagonista Descobri por que tudo isso aconteceu com ele Como ele pôde mudar E como pode tentar passar isso para o filho Durante o desenvolvimento inicial Havia uma discussão sobre criar um protagonista Diferente para God of War Alguns membros da equipe afirmavam Que o personagem era irritante E chegaram a sugerir um substituto Sobre o argumento de que a mitologia Era mais importante para a franquia Do que Kratos Já imaginou God of War sem Kratos? Ah, não dá não Não dá É por isso que Barog, depois de muito insistir Conseguiu manter o famoso Kratos na série Mas com o objetivo de transformá-lo Em um personagem com mais nuances Com isso, esperava-se que a franquia Evoluísse no impacto emocional E se tornasse algo mais interessante Para a geração antiga de jogadores Concluída a vingança contra os deuses gregos Kratos ganha um aspecto mais palpável e pessoal E a transformação do deus da guerra em um de nós O nascimento do filho de Barog Influenciou a ideia da mudança de personalidade de Kratos Segundo o diretor, foi um evento tremendamente transformador E que o fez pensar sobre as mudanças do ser humano E como é difícil ser responsável por outra vida O peso dessa responsabilidade impulsiona o instinto de proteger E querer evitar que os erros do passado sejam cometidos Isso provavelmente também foi um gatilho positivo para vários antigos fãs da franquia Que 13 anos mais tarde, agora mais maduros E muitos até se tornando pais Iriam se identificar com a paternidade do protagonista O novo Kratos deixa evidente Que a equipe que criou o God of War lá em 2005 Está mais amadurecida Em entrevista ao IGN Brasil em 2018 Barog compara a experiência de fazer o primeiro game Como a de um universitário Em que todo mundo era mais jovem Ficava acordado a noite toda E fazia as coisas não só para se superar Mas sim para se provar Agora ele afirma que as pessoas envolvidas no projeto Estão mais maduras Mais lentas E veem o mundo de forma diferente Criativamente falando Ou seja, era o fim daquelas festas de produção E lançamentos regados a bebidas Mulheres seminuas E é um ator bombadão representando o Kratos Sem falar em animais mortos Como vimos nos vídeos anteriores Outra grande mudança foi nas armas de Kratos Ele não usa mais as lâminas duplas Pelo menos no início do jogo E sim um machado de guerra mágico Chamado Machado Leviatã Como martelo de Thor A arma pode ser arremessada contra um inimigo E depois chamada de volta para sua mão Segundo o designer Jason McDonald Que trabalhou na série desde o primeiro jogo Isso foi uma forma de fazer com que o machado Fosse tão fluido quanto as lâminas O jogador pode carregar o machado E soltar uma explosão de energia Para causar dano a inimigos próximos O machado Leviatã também pode lançar inimigos no ar Ou ser jogado em alvos precisos de inimigos maiores Como os ogros Para assim atordoá-los Enfim É uma enorme variedade de opções Para que o jogador se adeque ao game E ao seu estilo de jogar Agora Kratos também utiliza um escudo Que pode ser usado para a defesa Ou para o ataque Dependendo do contexto Outra opção é o combate corpo a corpo Introduzido originalmente em Ascension E que acabou caindo no gosto dos fãs A relação pai e filho E a inserção de Atreus Atreus foi concebido entre Kratos E uma gigante nativa de Otumheim Conhecida como Faye Em entrevista ao G1 Rafael Grassetti afirmou Que o personagem foi trazido para a história Para tentar humanizar E mostrar esse lado mais emocional de Kratos Além de tentar explicar O que está se passando na cabeça dele Atreus no entanto vai além O personagem serve como guia É graças a ele Que Kratos e os jogadores Vão conhecendo mais o mundo nórdico Seus valores morais e deuses Pois até então Eles não tinham ideia Do buraco onde estavam se metendo Existem momentos em que o jogador Pode controlar passivamente Atreus Há um botão que pode ser usado Caso Kratos esteja precisando de ajuda Aí o garoto usaria seu arco de guerra Para atirar flechas nos inimigos Além de ajudar no controle Atreus também auxilia na exploração E na resolução de quebra-cabeças E quando Kratos enfrenta um grande número de inimigos Ele é responsável por distrair os mais fracos Enquanto seu pai luta contra os mais fortes No início a Sony chegou a sugerir Que Atreus fosse cortado E tivesse seu papel minimizado Por causa dos desafios de desenvolvimento E contenção de gastos Barog afirma que sim O jogo poderia ter funcionado sem o garoto Mas teria sido completamente diferente Atreus tem um papel essencial No desenvolvimento de Kratos E da história no entendimento do nórdico antigo Falado pelos personagens Para o level designer Rob Davis A inserção de Atreus Permitia oportunidades significativas de gameplay E de contar histórias que não poderiam ser possíveis Se ele não estivesse presente Diante disso a Sony acabou dando a equipe de God of War A liberdade de incorporar Atreus Depois que God of War foi oficialmente anunciado Na E3 de 2016 Algumas pessoas chegaram a compará-lo com The Last of Us Que também tem uma narrativa em torno da figura paterna Embora não afirme diretamente Que foi influenciado pelo game da Naughty Dog Barog achou fantásticas comparações E afirmou que The Last of Us Foi usado como exemplo Para mostrar a equipe de desenvolvimento Como trabalhar a ideia de um companheiro Sem que o jogo se torne uma entediante missão de escolta Implementações notáveis Muito diferente dos games anteriores Que tinha uma câmera mais afastada Fixa em terceira pessoa Nesse novo game A câmera fica livre Posicionada sobre o ombro do personagem Carregando um aspecto ainda mais cinematográfico Inicialmente houve discordância Sobre a distância que a câmera ficaria A equipe de combate queria ela mais longe Mas a decisão final foi a de deixá-la mais próxima Uma das maiores mudanças em relação a seus antecessores É que o jogo é feito em plano sequência Ou seja, sem cortes Não a tela de carregamento Já fazia tempo que Barog queria trabalhar com essa técnica Antes de voltar para o Santa Mônica Studio Ele tinha sugerido a linguagem para o reboot de Tomb Raider Mas a Crystal Dynamics vetou a ideia Porém, com God of War Ele soube que era a hora de pôr o plano sequência em prática No entanto, havia um empecilho Quase metade da equipe não concordou com a decisão Além do aumento de trabalho e da produção para implementar o recurso Era a primeira vez que uma técnica dessa Estava sendo utilizada para um jogo triple A Barog não tinha como mostrar se isso funcionaria Ou se era uma boa ideia Apesar das divergências A ideia acabou indo para frente E depois que God of War foi finalizado E os desenvolvedores começaram a jogá-lo Barog disse que a equipe passou a entender a sua visão Além de terem decidido Que era uma característica que deveriam usar em outros jogos As implementações extras acabaram tomando um precioso tempo de desenvolvimento Que acabou sendo remanejado de outras tarefas Uma delas foi a de reduzir a quantidade de chefões incluídos no jogo É isso mesmo O projeto deveria ter sido mais ambicioso Ou como disse o próprio Barog Bem mais louco Pasmem A produção de uma única batalha contra um chefe Demorava 18 meses de trabalho Com uma equipe de 30 desenvolvedores Ou seja, um tempo grande demais Que ocuparia um time de várias pessoas Não valia a pena Por isso, e também para que o título fosse lançado o mais brevemente possível Algumas ideias de chefe tiveram que ser cortadas Quem sabe essas ideias não aparecem no próximo God of War que foi anunciado Lançamento e recepção Desta vez, muito diferente do que aconteceu nos jogos anteriores O Santa Mônica Studio não fez uma demo para o público Porque isso teria atrasado o lançamento em alguns meses Porém, na E3 de 2016 Uma gameplay exibida revelou a essência do jogo A participação de Barog como diretor E também que um novo jogo seria lançado para a Playstation 4 Na E3 do ano seguinte Foi apresentado um novo gameplay Mostrando mais da cinematografia dos personagens e da história Também veio a confirmação que o jogo seria lançado no início de 2018 Por fim, em março de 2018 Depois de 5 anos de desenvolvimento God of War foi finalizado E o jogo foi lançado mundialmente Em 20 de abril de 2018 para o Playstation 4 O carinho dos fãs se converteu em vendas Em apenas 3 dias após o seu lançamento O jogo vendeu mais de 3 milhões e 100 mil cópias E foi o exclusivo que mais vendeu em menos tempo na plataforma da Sony Em um mês, God of War já tinha vendido mais de 5 milhões de cópias E contribuído para que o Playstation 4 fosse o console mais vendido do mês God of War teve uma excelente recepção da crítica O game foi considerado um dos melhores jogos da 8ª geração de consoles Além de garantir vários prêmios Como o jogo do ano no Game Awards de 2018 No Game Developers Choice Awards E no British Academy Game Awards Ele foi o segundo jogo de 2018 Mais bem avaliado no Metacritic e no Game Ranking Sendo considerado um dos melhores jogos da década Isso pelo BuzzFeed, The Hollywood Reporter, IGN, entre outros Por causa da fraca recepção de Ascension, o jogo anterior da série A Sony pensou em não continuar mais com a franquia God of War Tendo que ser convencida a aprovar o novo game Que pelo visto, graças a seu sucesso, mudou totalmente os planos da empresa De deixar a história, entre aspas, dormindo Em setembro de 2020 A Sony anunciou o lançamento de God of War Ragnarok Ainda dentro da temática nórdica O jogo está previsto para ser lançado em 2021 no Playstation 5 Mas isso com certeza vai ser assunto para outro vídeo O God of War de 2018 Eu só fui jogar em 2019 Mas não é porque eu sou retro gamer não É porque eu não tive a oportunidade mesmo de jogar na época Eu estava fazendo muitas coisas E não estava tendo tempo E aí veio uma promoção É verdade, teve uma promoção em 2019 do God of War de 2018 E foram uma das poucas promoções que o jogo teve Isso em mídia digital, eu não tenho ele em mídia física E eu vou falar para vocês Que jogo sensacional Muita gente diz que o jogo é diferente Que não tem a mesma essência dos God of War originais Mas ele não tem mesmo É de um Kratos amadurecido Que tem outras preocupações e outras responsabilidades É mais ou menos que nem nós que crescemos com Kratos Crescemos não Envelhecemos Então para mim o jogo conversou muito com o eu que estava jogando Mas eu quero saber de você Qual a sua experiência com God of War de 2018 Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários Atreus O filho de Kratos O Deus da Guerra Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram e no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais